O mais triste, Felipe, é que a pedofilia não tem rosto. Ela acontece muitas vezes pelas mãos daquele que deveria proteger. Então é o pai, é o padrasto, é o irmão mais velho, é o primo mais velho, é aquele vizinho de confiança da família. Por isso a pedofilia é o crime talvez mais bárbaro, mais cruel, mais nefasto de todos os crimes, de tudo que você pode ver no Código Penal, o Código Civil é o pior de todos os crimes. E eu vou dizer para você, você pode, ouvinte, se assustar com o que eu vou dizer, mas quando tem uma notícia aqui de um sem-vergonha como esse, que abusa da própria filha, eu vou dizer que eu sou a favor da castração química para um malandro como esse.